Sopra, Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Vem pra curar Sopra, Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Da multidão de caídos Vá, Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Todo o vento sobrar Sopra, Espírito Trazendo vida Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Com teu poder Vem restaurar Da multidão Da multidão Da multidão de caídos Vá, Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Amém